É o Vitora com o problema, tenta me pegar Senta essa parada aí, ela só quer fama Sabe que meu time tem, preta não me engana Vai sentar com tudo, vem Bala, nós drogou a onda, nós lança eles por guia Sequência de porra e toma, gama nessa safadinha Ou gosta da putaria Tá me envolvendo, ela quer foder comigo Já fiz o esquema, vai ser tudo no sigilo Sabe que eu maltrato, então vem jogando a raba Senta aí, não para, fica aí, não para Mande da treinada, senta só safada Vem jogando a raba Trava aí, não para, joga a raba, só safada Mande da treinada, senta só safada Que boto com raiva Trava aí, destrava, joga a bunda, só danada Ela só quer fama, sabe que meu time tem, preta não me engana Vai sentar com tudo, vem Bala, nós drogou a onda, nós lança eles por guia Sequência de porra e toma, gama nessa safadinha Ou gosta da putaria Tá me envolvendo, ela quer foder comigo Já fiz o esquema, vai ser tudo no sigilo Sabe que eu maltrato, então vem jogando a raba Senta aí, não para, fica aí, não para Mande da treinada, senta só safada Vem jogando a raba Trava aí, não para, joga a raba, só safada Mande da treinada, senta só safada Te boto com raiva Trava aí, destrava, joga a bunda, só danada